Fala galera mais ou menos, beleza? Está no nosso jornal mais top dos falsetes do Youtube O jornal que não é o Michel Temer, mas que está se afundando pra opinião de todo mundo E vamos às primeiras notícias de hoje Aborto de baleia bate na mãe e vai parar na cadeia Preso por um traficante em Fernandinho Beravala O presidente Michel Fora Temer proíbe memes com as suas fotos Pastor conversa com Deus pelo WhatsApp durante o culto E espalha nas redes sociais notícias de que o Anderson Nunes meteu chifre na sua namorada Dá logo teu like no começo que esse jornal é foda É o jornal que passa fácil da semana que você não pode perder Mami, eu já tô com o cunçadado A partir de agora A partir de agora Está no ar Jornal Pavulagem No quarto, uma pomba foi presa com uma mochilinha cheia de drogas A pequena mochila estava amarrada nas costas da ave E continha 52 pilas de êxtase Mostra a foto aí, princesa Olha aí Nessa foto ela tá dizendo assim Prum, prum Estudo eu Prum, prum Tô limpeza eu Prum, prum Trabalho eu, mano Trabalho pomba o correio eu Olha aí, tá vendo só, porra? O quieto passa o afrante do Brasil Usando pombas pra fazer tráfico de drogas aí, porra Tá vendo só, traficante brasileiro? Em vez de ficar usando moleque aí, fazer aviãozinho Chama as pombas, porra No Brasil a gente nunca viu pomba com drogas A gente já viu, foi periquita cheia de drogas A gente já viu parareca cheia de maconha Pra ir todos os presídios, porra Já vi Mas ainda bem que isso não rolou no Brasil, mano Se fosse no Brasil O Sérgio Moro já teria criado a operação Pegue o Pombo Já pensou? A operação Pegue o Pombo Uma hora dessa já estaria na 38ª fase Uma hora dessa a pomba já teria aceitado Algo acoso de deração premiada Já teria delatado aí o urubu A pomba Já teria delatado a gaça O Moro dessa papagaia tava dizendo já que não sabia de nada Que tudo pertenceu aos amigos dele Que o Ninho Triplex ele fez era do seu amigo João do Barro É, mano O Brasil é desse jeito, mano O nosso presidente Michel Forateme Resolveu proibir o uso de fotos oficiais Pra fazer memes O veto vem com o comunicado oficial do Palácio da Vorada Porra, Temer Aí não, porra Você pode aí acabar com a apostadoria Você pode destruir o dinheiro dos trabalhadores Porra, foda-se Agora, querer acabar com o direito do brasileiro de fazer zoeira Ai não, porra Isso aí faz parte da cultura do brasileiro, porra Isso tá na veia A zoeira do brasileiro Quer acabar com isso, porra A zoeira ajuda o brasileiro a viver, mano Quantos brasileiros estão elascados Desempregados Passando fome Maior dificuldade Mas quando você vê o seu meme lá Sua cara engraçada Vê um meme engraçado Acha graça, porra Porra Todos eles, mano Agora você quer acabar com isso também? Aí é, não É demais Não vou aceitar não, mano O PT aproveitou a polêmica E decidiu liberar em seu site oficial 452 fotos Que eles tinham do Michel Temer Ele disse, tá aí, ó Pode fazer meme aí, ó Pode fazer essa porra assim Porra Fazendo Lula Fazendo da Dilma Como fazer do Temer Pode fazer essa porra assim, mano Como sempre O PT dando ao povo Os pobres que eles precisam, né Comida, bolsa escola Meme pra fazer zoeira É que o povo precisa, porra Só isso Nessa semana Viralizou nas redes sociais O vídeo de um gordo escroto Batendo na própria mãe Ai, Babi, não fala assim Você pode revoltar A população brasileira Que sofre com mal da benzidade Tomar no cu, porra Porra, tá com pena desse gordo? Pega ele e feia no teu cu, porra Já pensou um gordo Desse tamanho do teu cu? Tem nada a ver Com preconceito com gordo aqui, mano Nada a ver Tô falando desse gordo Desconto aí, porra Nada a ver Eu tô cheio de amigo gordo, porra Bota aí, precisa Falta meus amigos gordos aí Olha aí, ó Cabeção Wagner Playboy Olha aí Júlio César Wilson do canal Caralhento Olha aí Bando de gordo feio Tudo meu amigo aí, porra Tem um preconceito e tem um, porra O crime aconteceu em São Luís do Maranhão E o nome do aborto de baleia agressor É Roberto Elísio Coutinho Freitas Ele é bacharel de direitos Chegou lá todo poso na cadeia Vou lá responder essa onda aí A Suzane Von Ristoff tá aí até hoje, porra E ela matou os pais Eu só dei uns petaleco na velha Não vai pegar nada, não Se fudeu Entrou em cana Ele foi preso Enquanto a população fazia protesto Em frente à delegacia Todos estavam muito revoltados com ele Agora, a revolta até passou um pouco Depois que o pessoal viu ele vestido com essa roupa aí, olha A roupa dele de preso Mano Até eu que tava com raiva do cara Fiquei até com um pouco menos de raiva Porque deu pena, mano Olha aí, olha Essa é a humilhação que o cara poderia passar, mano Parece que foi a avó dele que vestiu ele pra jogar bola É, o cara é ridículo, mano Mas os manos da cadeia não perdoaram Desceram o cacete no gordo Meteram a porrada que ninguém aceita, porra Como é o cara pode bater na própria mãe, mano? Como é que pode isso, velho? Poxa, eu olho minha mãe só se toda de abraçar ela o tempo todo Beijar a mãe E essa semana espalha a notícia de que o Whindersson Nunes havia traído sua namorada A lindinha da Luísa Sonsa Observe o vídeo aí Parece que é pó também, princesa Isso aqui virou jornal de fofoca, por acaso? Ok, ok, ok O Whindersson Nunes mete chifre na Luísa Sonsa Vamos fazer jornal de fofoca agora, mostra o vídeo aí Porque a Luísa acordou E eu fui abraçar ela enquanto ele tava acordando Assim, ela, puta, não queria que eu abraçasse E eu sem entender por quê Eu falei, foi que eu fiz ontem Que hoje ela tá assim Mas na verdade eu não fiz ontem Eu fiz no sonho dela Ah, tô sabendo, mano Foi só um sonho, porra Aí ficou tudo esclarecido Foi um sonho que a Luísa Sonsa teve Que o Whindersson tava traindo ela, porra O pessoal lá já fez sessionalismo Espalhando notícia de que tava rolando chifre na parada toda Eita Daqui a pouco a gente tava passando TV fama Já da Sônia Branco Porque ela ia passar de graça direto, mano Nada disso Foi só um sonho que a Luísa teve Que o Whindersson vai traindo ela, porra Agora ele tá com sorte Porque se fosse ele, ele tivesse sonhado Porque ele era realmente homem Fala dormindo Homem gordo, fala dormindo, mano Só o cara lá sonhando Ai, ai Ai, ai Fala não, né, moleque É a Jéssica Ai, já dei essa mancada já, mano Traída, sonho e sonho Mas quando eu te tapa na cara Por que tu falou que tava matando o Carapané Em mim, foi? Pra quem não bora não parar Carapané Muriçoca Quando eu te tapa na cara Sabia o que era, era isso Era um sonho que eu tava até inocente Coitado A gente não tem culpa adicionar essas coisas Beleza, galera Essa foi mais uma edição do Jornal Paula Se você gostou, deixa o like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Que vem muito mais vídeo bacana por aí Essa foi mais uma edição Do dia 2 de junho Opa Para, para, para Para o BG Dia 2 de junho Essa data é muito importante pra mim Hoje Faz 14 anos Que a minha princesa Aceitou namorar comigo Você fala Mas Bob, tu não é casado 10 anos Eu sou casado 10 anos Mas a gente namora Há 14 anos E há exatamente 14 anos atrás Eu invadi uma casa Pulei o muro pra roubar Calma Não sou ladrão não Tava roubando só uma rosa E aí o cachorro botou pra correr Saí, caí na rua Caralhei a cara no asfalto Cheguei todo quebrado Você fala Bob, que coisa romântica que você fez Roubou uma rosa pra sua namorada Na verdade Eu era muito liso mesmo E eu não tinha ganho pra comprar presente E era dia dos namorados Dia 12 Então eu tinha que mostrar pra ela Que eu não podia perder ela Porque desde o momento que eu vi ela Eu sabia que ela era a mulher da minha vida Meu irmão chegou comigo e falou Bob, quero te apresentar uma menina Falei, não, eu quero saber não Eu quero te apresentar uma menina Menina linda, tu vai gostar dela Aí ele me mostrou ela Quando eu olhei pra ela Parece que na hora que ela virou O vento bateu no cabelo dela Esvoaçou assim Ficou parecendo uma cena de filme Eu até ouvi uma trilha sonora Na minha mente Aí eu falei Eu vou casar com essa menina Eu vou ter dois filhos Um vai ser a Karenzinha O outro vai ser o Karenzinho E aí eu Aí nesse dia o namorado Eu tava todo quebrado E ela falou que gostou do presente Eu falei que eu não tinha dinheiro E ela falou que me queria assim mesmo Porque eu fazia ela sorrir Eu disse que do jeito que o sorriso dela é lindo Eu ia fazer ela sorrir todos os dias Eu ia fazer ela sorrir todos os dias E quando eu não conseguisse mais isso Eu ia levar ela num circo Porque o sorriso dela é lindo E eu sou apaixonado por ela Então feliz dia dos namorados Minha princesa Eu te amo Então quero sair desse jornal Com a nossa música O vídeo terminou meio gay O vídeo terminou meio gay Quero sair com a nossa música Então em Brasil Beijo aqui princesa Eu tô chorando Te amo princesa Só você Mora no meu coração E nesse mundo eu não Quero amar mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor que sonhei pra mim Fica comigo Tchau 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 Tchau